Olá queridos amigos, uma excelente tarde para todos nós. Oi pessoal, boa tarde. PM é flagrado se masturbando dentro de carro em Jardim Camburi, Vitória. Crianças passavam pelo local, uma moradora conseguiu fotografar a cena constrangedora. 18 de maio, dia nacional de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Uma operação em todo o país prendeu vários suspeitos de abusos. No Espírito Santo, quatro homens foram detidos. O caso dos irmãos que morreram carbonizados. O pastor Jorge é investigado por homicídio. A principal suspeita é de um possível crime. Secretária de Saúde de Cariacica é exonerada. Reflexo dos problemas enfrentados no município, principalmente depois do caso do médico que promoveu quebra-quebra em pronto atendimento. De casa em casa, para vacinar cães e gatos contra a raiva. Um morcego recolhido em Vitória estava com o vírus da doença. Atenção estudante, termina hoje o prazo de inscrição para o Enem. E na dica do chefe tem um pão. Olha, do jeito que os amigos do TN amam, tá? Por fora, uma chuva de coco ralado. Por dentro, goiabada que derrete sobre a massa e provoca uma explosão de sabor. Pois é, esse texto traduz o que você vai sentir quando fizer a receita. Aguardem o nosso retorno, porque hoje é sexta-feira. Até já, amigos. Já estamos de volta. Muito obrigado pela audiência aqui na TV Tribuna no SBT. E olha, pessoal, isso aqui é um absurdo, tá? Um policial militar foi flagrado por uma mãe de aluno se masturbando dentro de um carro próximo à escola do bairro Jardim Cambori, aqui em Vitória. No momento do ato, muitas crianças passavam. Chocada, a moradora conseguiu tirar fotos do PM e registrou um boletim de ocorrência na delegacia. A polícia já investiga o caso. A testemunha relata que o homem estava bem em frente a essa escola em Jardim Cambori. Primeiro, puxou papo com um assunto qualquer. Ele veio na minha direção me abordando, perguntando se eu estava conseguindo usar o telefone, fazer ligações. Aí eu falei que já fazia algumas horas que eu não estava conseguindo ligar e que eu achava que era problema mesmo da operadora. Após a breve conversa, ele entrou no veículo que estava estacionado na praça, próximo ao colégio, e começou a praticar o ato. Era horário de grande movimentação de pessoas. Pegou um jornal e começou a ler. Aí virou pra mim, me perguntou se eu trabalhava ali perto. Eu falei que não, respondi que não trabalhava. Ele, de repente, fez, tipo, arranhou a garganta pra chamar minha atenção, fez um som pra que eu olhasse. Eu não levantei a cabeça, só levantei os olhos. Quando eu vi o que ele já estava fazendo. Eles já estavam com o órgão genital pro lado de fora e fazendo gestos obscenos. De acordo com a testemunha, o homem parecia estar à vontade. Além de praticar o ato em horário de grande movimentação em frente a uma escola, ele não se preocupou com o fato de estar perto do posto da guarda municipal, da polícia civil de Jardim Camburi e do batalhão de trânsito da polícia militar. O homem só foi se preocupar com a situação ao perceber que a mulher estava fotografando a placa do carro. Foi identificado que ele é um policial militar. A minha vontade não era de fotografar. A minha vontade era de fazer escândalo, fazer barraco mesmo, pegar uma pedra que estava no chão e tampar em cima dele. Mas graças a Deus eu consegui agir com muita frieza pra comprovar o que aconteceu. Em momento algum eu deixei que ele percebesse que eu estava vendo. Então quando eu tirei as fotos dele, eu saí, virei as costas, saí. Provavelmente ele ficou me acompanhando pelo retrovisor, porque eu não dei tchau nem nada. Atravessei na calçada da escola, eu levantei a câmera do celular e tirei foto da traseira do carro. Foi quando ele viu. Aí ele deu ré, acelerou e saiu. A universitária foi com as provas à polícia civil e registrou um boletim. Passou uma viatura no momento do outro lado da rua, mas eu não gritei. Eu não gritei porque se eu fizesse escândalo ele podia falar que estava ficando louca. De repente ele vestia a roupa ali e pronto. Ia ficar a minha palavra contra dele. Então a minha preocupação foi provar que aquilo ali estava acontecendo comigo. Ele pode também estar fazendo isso em frente a outras escolas. Pode ter pessoas que já presenciou isso e que não teve coragem de falar. E por isso eu acredito que é por isso que ele está tão à vontade. Que absurdo, cara. A PM lamentou o fato e considerou repugnante o ato obsceno praticado em via pública durante o dia e perto de uma escola. Ressaltou que a atitude vai de encontro a todos os esforços da sociedade e das instituições policiais que diariamente combatem esse tipo de violação. Olha, pessoal, o comando geral determinou a abertura de um processo administrativo disciplinar de demissão, tá? Afim de julgar a conduta desse militar. O policial já foi afastado das funções. E que continue. Olha, o pastor Jorge Alves é investigado pelo assassinato dos irmãos Joaquim e Cauã. A informação foi confirmada pela polícia que já pediu à justiça a prorrogação da prisão temporária do pastor. Jorge Alves era o único que estava em casa no dia da morte das crianças. Os corpos dos meninos de 3 e 6 anos foram encontrados carbonizados. O pastor foi preso dias depois por atrapalhar as investigações. 27 dias após a morte dos irmãos em Linhares, o delegado da 16ª Delegacia Regional da Cidade, Romeu Pio de Abreu Júnior, confirmou que pela primeira vez as investigações trabalham com a possibilidade de Cauã Sales, de 6 anos, e Joaquim Sales, de 3 anos, terem sido vítimas de um homicídio. Para este procurador, a afirmação do delegado reforça a possibilidade de que, com as perícias realizadas no imóvel incendiado, encontraram evidências de um crime. Se a polícia está fazendo essa afirmação, há uma probabilidade muito grande que a perícia tenha concluído pelos homicídios, porque o delegado não ia chegar a essa afirmação do nada. Então é muito importante, desde o começo a gente já estava dizendo isso a respeito da prova pericial, e ela realmente vai ser um divisor de águas. Para saber se as crianças morreram antes, saber se as crianças morreram durante, efetivamente, o incêndio, como foi toda a cena do crime, o passo a passo daquilo que efetivamente aconteceu. Então a perícia, na verdade, é ela que vai definir o que efetivamente aconteceu naquela, infelizmente, naquele dia. Desde o dia 27 de abril, Jorge Alves, que é pai de Joaquim e padraço de Cauã, estava preso. A prisão temporária havia sido decretada porque, segundo a polícia, ele estava atrapalhando as investigações. Agora, o pedido de prorrogação dessa prisão por mais 30 dias traz novas perspectivas sobre o caso. Se houve uma prorrogação por mais 30 dias, está tudo caminhando para entender que realmente seja um crime de homicídio, porque seria considerado um homicídio qualificado, um crime hediondo, e daí a possibilidade dessa prorrogação. Jorge era o único adulto presente na casa onde a família morava, quando ela pegou fogo na madrugada do dia 21 de abril. A polícia afirmou que as investigações já estão na fase final. E, embora o caso esteja sob segredo de justiça, Rogério adianta quais serão os próximos passos dos investigadores. O próximo passo vai ser a remessa do inquérito ao Ministério Público. E o promotor de justiça, se houver essa prova que está aparecendo, que está caminhando para isso, vai denunciar o pai, pode denunciar os dois, pelo crime de homicídio. Se houver a participação da mãe, a gente não sabe nada disso. Isso tudo é especulação, porque o inquérito é sigiloso e a gente não sabe exatamente quais são as provas colhidas nesse inquérito. A defesa do pastor se mostrou surpresa com a linha de investigação de homicídio. Afirma que não há indícios para o crime. Os advogados estão convictos de que Jorge Alves é inocente. E dizem que vão contrapor o pedido dos delegados para a prorrogação da prisão. E olha, pessoal, os delegados e a cúpula da segurança estão reunidos na sede da secretaria avaliando o caso do pastor. Quem tem os detalhes ao vivo é Felipe Chicarino. Boa tarde, Felipe. Olá, Ingrid Torino. Boa tarde para vocês. Boa tarde a todos. A Força-Tarefa, que investiga a morte dos irmãos Cauã e Joaquim, se reuniu nesta sexta-feira, nesta manhã, aqui na sede da Secretaria de Segurança Pública e Serviço Social do Estado. Só que a SESP mandou uma nota falando sobre esse encontro, mas não deu muitas informações, não. Não falou o que aconteceu, o que foi discutido, se teve alguma solução, alguma resolução. Nada foi declarado pela Secretaria de Segurança Pública. Lembrando também que ontem, a prisão do Gergival, que é o pastor Gergival, que é o pai e padraço das crianças, ela foi prorrogada por mais 30 dias. E a preocupação toda dessa Força-Tarefa é porque o inquérito, as investigações, elas correm em segredo de justiça. Então, eles alegam que não pode falar muito, não pode dar as informações por conta deste segredo de justiça. E nós, do Tribunal Notícias, continuamos acompanhando de perto este caso. Ingrid Torino, eu volto com vocês. Um excelente final de semana a todos. Força, porque hoje é sexta-feira. Que esse caso venha à tona logo e seja solucionado o mais rápido possível. É o que nós esperamos. Isso aí. Obrigada, Felipe. Valeu. Comércio, casas, até igreja. No bairro Planeta, em Cariacica, os bandidos não poupam ninguém. A onda de assaltos vem assustando a comunidade. Para se livrar dos furtos e roubos, moradores tentam mudar a rotina. Pela manhã, os pontos de ônibus são o alvo principal, viu? Os criminosos levam celulares e até o material escolar das crianças. Olha que absurdo. Os moradores escondem o rosto por medo. São vítimas da violência no bairro Planeta, em Cariacica. Esse comerciante mora aqui há 12 anos. Afirma que nos últimos meses, os bandidos têm tirado a paz da comunidade. A oficina de lanternagem e a igreja ao lado foram arrombadas há poucos dias. Eles entraram pelo lado da igreja, desceram pelo meu terraço e roubaram minhas ferramentas e entraram na igreja e fizeram uma limpeza na igreja também. E a igreja tem a terceira vez que já acontece assalto contra eles. Esse bar não escapou de um arrastão. Os ladrões chegaram armados e roubaram vários clientes. Antes do ataque, se esconderam atrás de carros abandonados. Uma estratégia que, segundo os moradores, tem se repetido. Veio dois de viz de moto. Assaltaram o meu bar, com os creches tudo. E agora, nessa terça-feira, a minha filha estava chegando no carro, abordaram ela, meteu o envolve, só que saí de trás daquele carro velho lá. E a ousadia dos bandidos não para por aí. Na última quarta-feira, os criminosos invadiram essa outra oficina de lanternagem. Os bandidos subiram pela laje do local e foram direto no carro de um cliente que estava lá dentro para reparos. Na fuga, os criminosos bateram várias vezes nesse portão de ferro aqui. Repare que ele está bem amassado aqui na lateral. Tudo isso aconteceu durante a madrugada. Quem mora na região afirma que a insegurança é total. No ponto de ônibus, trabalhadores são atacados. Os estudantes também não escapam da onda de crimes. Os assaltantes estão levando até o material escolar dos alunos. É certo. Chegou no ponto, se estiver sozinho ou duas, três pessoas, é assaltado. Passam, pedem celular, pedem dinheiro e levam mesmo. Se não tiver celular, eles levam até mochila. A situação está tão crítica que alguns comerciantes decidiram fechar as portas. E quem não tem alternativa teme pelo pior. Moradores evitam sair e se aprisionam em casa. O clamor de todos é por mais segurança. Está difícil, está muito ruim para trabalhar. A gente está trabalhando com medo, na verdade. Não vem nenhuma ronda preventiva, nada não. Passam na rodovia por passar, porque é caminho. Mas ronda, você não vê policiamento de noite, não vê no final do dia, que é os horários de manhã, que é os horários onde acontecem mais assaltos. Apesar de tudo que vimos, ouvimos, a PM diz que o bairro tem policiamento e faz operações para levar suspeitos para a cadeia. Sobre os carros abandonados, a Prefeitura diz que os moradores devem ligar para a coordenação de trânsito. A partir daí, o dono do veículo abandonado será notificado para fazer a retirada. E se não fizer, paga multa de R$ 2.500. Fora do cargo, depois da polêmica. Olha, pessoal, dois dias depois do médico Aurelio José Couto, de 71 anos, ter um ataque de fúria, como você vê nas imagens aí na unidade de saúde em Jardim América Cariacica, a secretária que está no vídeo, Stephanie Legrand, deixou o cargo. Doutor Aurelio se revoltou por causa da falta de condições para atender pacientes no posto de saúde. E depois da confusão, o médico mais antigo da unidade foi impedido de trabalhar. Chegou a voltar no posto no dia seguinte ao ataque, mas descobriu que tinha ordens para se afastar da função. A decisão da saída da secretária aconteceu depois de uma conversa a portas fechadas com o prefeito Juninho. Para o lugar de Stephanie, assume interinamente a ex-secretária de gestão, Cláudia Raquibart, que atualmente atua no gabinete do prefeito. Olha, um alerta importante para quem tem gato ou cachorro. Os bichinhos estão sendo vacinados contra a raiva em Jardim da Penha, Vitória. É que recentemente foi encontrado um morcego morto numa rua do bairro e exames apontaram que o bicho estava com o vírus da raiva. A ação de vacinação é de prevenção. Vem Valmon, agora a Nina e por último o Rick. Aê, todos devidamente vacinados contra a raiva. Sempre a gente dá acesso aqui ao pessoal da prefeitura que vem fiscalizar dengue também, que a gente tem problema não só da raiva, mas também desses problemas de mosquito. Aí tem que sempre negar o acesso, não pode negar o acesso não, tem que sempre permitir o acesso do pessoal. A vacinação faz parte de uma ação de bloqueio. É que recentemente em Jardim da Penha, mais precisamente nesta rua, a Ronaldo Scarpini, foi encontrado um morcego morto. Depois de exames, ficou constatado que este morcego tinha o vírus da raiva. A meta é vacinar cães e gatos num raio de 500 metros do local onde o morcego foi encontrado, que é representado pelo ponto preto neste mapa. Ele estava em cima de um veículo, ele estava morto, não tem nenhuma história de agressão, nem animal, nem as pessoas, mas é um dos critérios estabelecidos para que a gente possa ter aí uma eliminação do vírus da raiva e uma não transmissão da raiva humana. A vacinação não acontece num lugar fixo. Os agentes da vigilância visitam as residências. Por isso, a importância de recebê-los e autorizar a vacina, caso ela não esteja em dia. É uma visita orientativa, ela é para a educação e saúde, e isso faz com que a gente tenha realmente uma prevenção das doenças transmissíveis. Seja ir para uma situação de um bloqueio de vacinação, para que a gente não tenha nenhum caso de raiva humana, nem animal, e também para ações diárias que os agentes de endemia ou os agentes comunitários que fazem essa ação de campo possam ser recebidos. Normalmente são profissionais que utilizam crachás, uniformes e já são reconhecidos pela própria comunidade. O Valmão, a Nina e o Rick se comportaram bem demais durante a vacina. Como são dóceis os cachorros? É, são mansinhos. Não pode os bandidos saber, né? Mas são mansinhos. Tá, e como vimos, a vacinação contra a raiva é a principal medida de prevenção e deve ser feita todo ano. A vacina é de graça e está disponível no Centro de Vigilância em Saúde Ambiental. O telefone é o 3324-5864. E a Prefeitura faz mais um alerta. Quem encontrar um morcego vivo ou morto deve ligar imediatamente para o Fala Vitória 156, pedindo o recolhimento. Hoje é dia nacional de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. O que chama a atenção da polícia é que boa parte dos acusados desse tipo de crime são pessoas de bom convívio social, calmas, que nunca apresentam ser um pedófilo. É verdade, Turino. Ontem, uma operação em todo o país prendeu vários suspeitos de abusar de crianças. Aqui no estado, quatro homens foram detidos e já estão no presídio. A ação aconteceu em 24 estados e no Distrito Federal. Ao todo, são mais de 2 mil pessoas presas em todo o país. Foi considerada a maior operação do mundo com relação ao combate à pedofilia nas redes. Tivemos aproximadamente em todo o país 579 mandados de busca e apreensão. Só no Espírito Santo, os policiais cumpriram 13 mandados de busca e apreensão em 10 municípios. Para o delegado Lorenzo Pasolini, da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, o perfil dos acusados chama a atenção. São suspeitos que têm características bastante semelhantes e semelhantes ao perfil de outras operações. São pessoas em tese acima de qualquer suspeita. O pedófilo, ele vive no submundo da sociedade. Ele navega, é uma pessoa oculta em toda a sociedade. Então, são pessoas que têm ocupação lista, que têm uma carteira assinada ou são empresários, não têm antecedentes criminais, convivem bem com crianças e são extremamente sedutoras. Ou seja, elas aparentam serem pessoas do bem. Pessoas que, em tese, são amigas de todos e convivem muito bem. Mas, na verdade, são pedófilos que vivem escondidos na sociedade. Quatro homens foram presos em flagrante na Grande Vitória. Eles são acusados de baixar e compartilhar materiais com conteúdo de pornografia infantil. Humberto Luiz dos Santos, de 53 anos, José Carlos Duarte, de 68, Marco Antônio dos Santos, de 47 e Sérgio Veronês, de 45, foram detidos e encaminhados para a prisão. O técnico em prótese dentária, Sérgio Veronês, alega não saber por que está sendo preso e nem como o conteúdo foi encontrado no computador que ele usava. Eu não faço ideia totalmente do que aconteceu, não. O senhor tinha imagens de crianças sendo molestadas no seu computador, na sua casa? Parece que sim. Como é que elas apareceram lá? Não sei, acho que foi eu, o vírus, alguma coisa. Para chegar a esses homens aí acusados, a polícia trabalhou em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança, com apoio do consulado americano, que detém tecnologias para monitorar esse tipo de crime. Os presos podem pegar até 10 anos de cadeia. Disposto a trabalhar em supermercado? Há vagas para fiscal de loja, embalador, açougueiro, idosos, aposentados e pessoas com deficiência. Cadastro no site extrabon.com.br, no link Trabalhe Conosco ou leve o documento em qualquer loja extrabon. Ai que fome! Já passou de meio dia. Ai que fome! A dica do chefe de hoje é especial porque mostra a garra da dona Ivanilza. Quando ela ficou desempregada, viu aqui no Tribuna Notícias uma matéria falando de cursos gratuitos de culinária em Viana. Legal, né? A dona de casa não perdeu tempo de jeito nenhum e foi aprender uma nova profissão. Então, o negócio deu tão certo que mesmo depois de conquistar o emprego, a dona Ivanilza não parou de colocar a mão na massa. E hoje ela nos presenteia com a receita de um pão doce especial. Tem recheio de goiabada e cobertura de farofinha de coco. Hum, deu água na boca, né? Hum. Tô chegando aqui na casa da dona Ivanilza, a nossa chefe do dia. Olha só, já tá com a mão na massa, dona Ivanilza? Tava esperando vocês. Ai, que bacana. Dona Ivanilza, ela faz pães caseiros, muitas outras delícias, como renda extra, não é isso? Isso me ajuda bastante, né? E me disseram que era o sonho da senhora participar do nosso quadro? Era meu sonho, era participar. Aí, só que eu não sabia que ia acontecer. Senhor, Isunda, que delícia. E me diz uma coisa, ó, eu vi um monte de coisa gostosa que a senhora prepara, que a sua filha me mostrou as fotos, mas a senhora escolheu uma receita especial. Foi pão doce especial, que eu aprendi no curso. Você aprendeu no curso de panificação? Isso. E o que que leva esse pão doce especial? Leva recheio de goiabada e farofa por cima. Nossa senhora, hein? Que mistura boa. Muito boa. Vamos mostrar aqui no forno, porque já tem assando aqui, ó. Olha só a delícia que a gente vai aprender a fazer hoje, não é isso, Dona Ivanilza? Isso. Tá quente aí pra vocês provarem. Daqui a pouquinho eu vou provar. Primeiro vamos aprender a receita com a Dona Ivanilza. Vamos precisar de 1 kg de trigo, 200 gramas de açúcar, 3 ovos, 20 gramas de fermento biológico, 80 gramas de margarina e 450 ml de água morna. Para rechear, goiabada. Em uma vasilha, coloque a água morna, a margarina, os ovos e o açúcar. Misture. Aos poucos, acrescente o trigo. Na massa ainda mole, coloque o fermento. Continue misturando. Vai acrescentando o resto do trigo, sem parar de mexer. Quando chegar neste ponto, é hora de espalhar na mesa a massa e colocar a mão. A massa sovada vai precisar descansar por 40 minutos. Após esse tempo, ela será espichada. Primeiro, você separa a massa inteira em pedaços. Espalhe o trigo na base, que pode ser a mesa, e estique a massa. A Dona Ivanilza utiliza uma garrafa de vidro para espichar a massa. A massa aberta recebe o recheio e é enrolada. O pão é colocado em uma forma untada com óleo. Na forma, antes de assar, vai descansar por 40 minutos. Enquanto a massa descansa, a Dona Ivanilza prepara a farofinha do pão. Vamos usar 100 gramas de trigo, 100 gramas de açúcar, 80 gramas de margarina e coco ralado a gosto. Só misturar tudo. Vamos lá. Dona Ivanilza faz uma mistura de duas gemas com um pouquinho de café para pincelar os três pães. Aí ela espalha a farofa no pão, ainda cru. Pronto! Agora sim, leve ao forno por 40 minutos. Receita pronta e eu não vou provar sozinha não. Né, Dona Ivanilza? Quem a senhora convidou aqui para provar com a gente? A minha irmã, minha sobrinha e minha filha. Fala o nome da irmã. Ivânia. Dá um tchau, Ivânia. A sobrinha. A sobrinha Maria Luísa. E essa gracinha aqui que é a sua filha. É, Maria Alice. Maria Alice. Tudo bem, Maria Alice? Tudo. Maria Alice vai provar também. Gente, tá tão quentinho que eu não vou perder tempo, tá? Já servi um cafezinho aqui. Vou passar a manteiguinha e, ó, provar. Vamos lá, todo mundo? Vou deixar para essa galera responder, hein? Nota? 10! Uma delícia, gente! Obrigada, Dona Ivanilza. A todos vocês, um ótimo final de semana. E a gente vai continuar comendo esse pão maravilhoso, que tá uma delícia. Vamos lá! A Ivânia não perdeu tempo, né, irmã dela? Foi lá para comer também. E eu comi esse pão ontem. Que delícia! Que pão maravilhoso! Foi antes do almoço, mas almocei também, tá? Olha, uma família linda, né? Que família linda! E é tão gostoso a gente entrar na casa das pessoas, conhecer esses bastidores, conhecer as famílias, né? É uma delícia. O cabelo humano é a coisa mais maravilhosa. Dona Ivanilza, show, hein? E deu água na boca, viu? Dona Ivanilza vende cada pãozinho desse por 5 reais. Uau! Com 10 reais, ela consegue fazer em torno de 5 pães. E para conhecer mais delícias de Dona Ivanilza, basta seguir o Facebook Ivanilza Luna. Olha, e a gente também convida você, você que está aí, está sentado? Participe da Dica do Chefe. Ligue para a nossa produção 33319062. Daqui a pouquinho, a receita de hoje vai para o nosso site. Fale aí, por favor, para eles. tribunaonline.com.br Que maravilha, que maravilha. Vai lá. Bom, termina hoje, às 11h59 da noite, o prazo de inscrição para o Enem. O site é o enem.inep.gov.br. Mesmo os candidatos que pediram a isenção da taxa, devem se inscrever. Para quem não for isento, a taxa é de 82 reais e deve ser paga até 23 de maio em bancos, casas lotéricas e correios. O Enem acontece nos dias 4 e 11 de novembro. O assaltante agiu rápido, tomou o celular da estudante dentro do ônibus, desceu do coletivo e ó, deu pinote, correu. Só não, esperava que a guarda municipal fosse ainda mais rápida. Descobriu o ladrão na rota de fuga, dentro do mangue. A estudante Daiane Martins estava a caminho da faculdade, no ônibus da linha 761, quando já perto do terminal de Santor Quato, um rapaz que estava sentado atrás dela, deu sinal para o ônibus parar, levantou rapidamente e tomou a força o celular da mão da estudante. Eu acho que ele estava me observando, ele tomou o telefone da minha mão, deu sinal e desceu. Foi uma coisa muito rápida. O assaltante deu sinal para descer do ônibus neste ponto aqui. Ele saiu correndo em fuga, mas não esperava que a guarda municipal já tinha sido acionada. Os agentes começaram então a perseguir o criminoso, que decidiu se jogar no mangue para tentar se esconder. A gente fez uma pequena busca nas imediações de onde tinha ocorrido o fato e como a gente já trabalha com isso diariamente, a gente já conhece o modo operante do pessoal que pratica esse tipo de ação. Diante dos fatos, nós fomos ali para um local que sabemos que é rota de fuga de criminosos. Então, no momento que a gente identificou ele, ele começou a fugir. Ele correu, né? Ele correu, a gente foi atrás com a viatura, paramos, desembarcamos e ele pulou no mangue. O mangue fica em frente à Polícia Federal. Ele pulou, nós colocamos ali lanterna, farol, todo o aparelhamento que nós temos para a execução do trabalho e demos voz de prisão. Demos voz de prisão, ele inclusive ameaçou, fez menção de que estava armado, puxou um objeto da cintura, mas que no final das contas era o próprio telefone celular que ele tinha roubado da vítima. O assaltante foi identificado pela polícia como Caliston Socorro de Benedito, de 19 anos. Ele foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Regional de Vila Velha. O corpo encontrado carbonizado dentro de um carro no pátio da polícia em Cariacica pode ser um motorista de aplicativo que desapareceu. O jovem saiu para fazer uma corrida e não voltou para casa. Pelas características da vítima, a família suspeita que seja mesmo o motorista desaparecido. A família do motorista de aplicativo esteve no Departamento Médico Legal de Vitória. Peritos colheram material genético da mãe de Adeilson Ferreira, de 29 anos, para ajudar na identificação do corpo. A vítima carbonizada foi encontrada no porta-malas desse carro, na região de Cajueirão, em Cariacica. Pela manhã, os policiais militares falaram que o rapaz, dono do carro, que trabalhava com Uber, estaria desaparecido. Aí procurou ocorrência, não tinha ocorrência desaparecida. Aí fizemos contato com a mãe dele e ele falou, nossa, ele estava desaparecido. A noite saiu para fazer uma corrida e não apareceu até agora. Falei, então, a senhora vem aqui para fazer a ocorrência. Ela estava fazendo a ocorrência aqui e, infelizmente, tivemos que dar a notícia de que havia um corpo dentro do carro. Não estou dizendo que é ele. A perícia agora vai fazer exames para ter certeza de que o corpo encontrado é do motorista. Apesar da família acreditar que realmente é o Adeilson, somente depois dos resultados é que o corpo será liberado para velório e enterro. Segundo o consto, ele usava aparelho, então vai ser feito através da cadeia dentária, vai ser feito esse exame. Obviamente, se a família apresentar alguma radiografia da cadeia dentária, então facilita o trabalho com os legistas na antropologia. Se não houver essa condição, o material para o exame de DNA já está aqui no laboratório e em torno de 15 dias, no último caso, em 15 dias nós identificamos o corpo. Vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal da Tribuna desta sexta-feira, dia 18 de maio. Pastor investigado por homicídio no caso dos dois irmãos em Linhares. Aqui na foto principal, mais moradores usam bicicletas para trabalhar. Empresas já contratam no estado sem saber sexo e idade. Porto Central vai aumentar pobreza no sul do estado, dizem especialistas. Alex dá exemplo de honestidade. E ainda é manchete no Jornal da Tribuna desta sexta-feira. Sou frustração dos meus críticos, diz Jojo Toddinho. Cupom para concorrer a 500 reais em compras. E no AT2, delícias com queijos. E como você viu entre as manchetes, o Jornal da Tribuna de hoje traz uma reportagem especial sobre o Porto Central empreendimento que será construído em Presidente Kennedy. O alerta é para os impactos ambientais e sociais negativos que ele pode trazer para o sul do estado, uma das regiões mais bonitas do litoral Gapuchá. Pois é, especialistas falam no surgimento de bolsões de pobreza. Ou seja, o crescimento desordenado com profissionais menos qualificados contratados para a fase de obras, que depois da conclusão serão demitidos. A Prefeitura de Presidente Kennedy também está preocupada, principalmente com esses trabalhadores temporários que devem atuar nas obras e depois ficarão sem emprego. A reportagem completa no Jornal da Tribuna de hoje. E no próximo bloco, tem novas ofertas de emprego e você não pode perder. De jeito nenhum, porque hoje é sexta-feira. Boa sorte para você. Agora, meio-dia e 32, queridos amigos. Até já. Já estamos de volta com chances de emprego para agente de vendas. Assistente administrativo, gerente geral, recepcionista e atendente de suporte. Cadastro no site psicostore.com.br. Agora você colocou na cabeça... Recepcionista, você seria uma ótima recepcionista. É, eu acho que eu estaria mais para ser babá. Qualquer coisa, a qualquer hora. Moça, me fala onde é que fica o Ronda Geral. Eu tenho notícias. Você é tão bonita. Não, eu ia responder com tanto prazer. Adoro. Por isso que toda recepcionista tem que ser bem carinhosa, né, Torino? É verdade. O Dr. Petrone está aí hoje. Quero mandar um abraço especial para Mikev da Silva Pacífico, que não diz de onde é. Também o personal Daniel Ribeiro e a Pâmela. Pois é, essas pessoas são de redes sociais, elas entram nas nossas redes sociais e pedem para a gente mandar beijinho. Ou seja, fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais também, que ó, tem beijinho aqui para vocês também, tá bom? Está chegando aí a excelentíssima juíza, né? Marcela Otoeque está solteira. Marcela, você está solteira mesmo, Marcela? Boa tarde para você, boa tarde de semana, pessoal. Olha, Marcela, eu te falei para preparar para as piadinhas dele. Você se prepara, amiga. Eu acho que o maior...